Hoje eu vou te provar que dá sim pra tirar os seus projetos da gambiarra. Dá pra transformar aquele projeto que você tem tanto apego, que você tem tanto carinho, ou que é tão importante pra você, em um projeto profissional. Vou te contar e vou te mostrar como que foi o processo de começar a tirar os meus projetos da gambiarra, da protoboard, da placa perfurada e começar a produzir hardware profissionalmente. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, eu sou formada já há 5 anos e desde que eu saí da faculdade eu trabalho com desenvolvimento de hardware. Então eu já fiz isso várias vezes e eu já senti muito essa dor de tentar evoluir um projeto, tentar transformar um projeto em um produto e às vezes não saber muito bem o que fazer, como começar a ter um acabamento profissional. Então eu já estive no seu lugar nesse momento e eu quero compartilhar contigo como que foi esse meu processo. Quero compartilhar também e te desmistificar um pouquinho desse processo, porque depois que eu comecei a desenvolver profissionalmente os meus hardwares, aí meu amigo, não parou mais. Porque o processo ele só é difícil se você não conhece ainda que ele existe. Hoje eu trabalho desenvolvendo os meus próprios projetos, todos eles com esse acabamento bem profissional, como esse aqui que eu estou usando, porque eu tenho uma loja de acessórios eletrônicos criativos feitos de placas de circuito impress. Então hoje, além de desenvolver sim alguns hardwares para os meus projetos pessoais, eu também produzo profissionalmente para os meus próprios produtos, para a minha loja. Então vamos lá, porque o processo ele é muito mais fácil do que parece. Quando eu comecei assim a me interessar mais por eletrônica, eu já estava na faculdade. Eu lembro até hoje de uma matéria da faculdade que o professor falou assim no trabalho final, que era proibido entregar o trabalho em protoboard. E naquele momento, o que eu melhor sabia fazer era realmente uma belíssima de uma gambiarra ou na protoboard, ou soldando fios nos componentes, passando fita neles, tentando deixar de um jeito que o negócio funcionasse, mas nunca me preocupando muito com a estética daquele trabalho. E uma coisa, eu tenho que admitir, esse processo de conseguir montar um projeto ali na protoboard ou ficar soldando um monte de fios nos componentes, ele é muito mais complexo, principalmente se você precisa montar isso mais de uma vez. E outra coisa, o projeto nesse estado de super gambiarra, ele pode até funcionar, mas uma coisa que eu sei que já aconteceu com você é que quando você vai apresentar para o professor ou quando vai apresentar para um colega, ou quando, pior ainda, for apresentar para um possível investidor na sua ideia, o negócio parece que fica tímido. A eletrônica, ela tem um negócio que parece que ela fica tímida em momentos de grande tensão. Então, normalmente, era nesses momentos importantes que a minha gambiarra parava de funcionar. E o professor falou que eu não poderia entregar o projeto daquela forma. Então, eu fui caçar como que eu iria fazer a minha placa com percloreto de ferro, com fenolítio. Eu fui dar meus pulos e consegui entregar o trabalho. E naquele momento, eu vi o quanto que eu gostava de design de placa de circuito impresso. Porque foi a primeira vez que eu fui, por conta própria, procurar aonde que eu poderia desenvolver o esquemático, como que eu poderia botar esse circuito na placa. É uma pena que isso foi muito no início da graduação. Eu não tenho imagens e nem fotos, porque naquela época eu ainda não tinha o canal no YouTube documentando aí a minha jornada de estudo na faculdade. Mas eu lembro que eu tive, sim, uma certa dificuldade para fazer todo o processo acontecer. Afinal, eu consegui entregar uma plaquinha que não ficou lá, essas coisas não ficou muito bonita. Eu errei muito ali naquele esquemático, mas eu consegui entregar alguma coisa física um pouquinho mais robusta do que deixar para o meu projeto na gambiarra. E foi ali que começou a minha história com o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Eu não tive nenhuma matéria na faculdade que ensinasse propriamente ali como desenvolver uma placa de circuito impresso. Mas em alguns momentos, alguns professores deram aí alguns desafios ou deixaram em aberto. Se a gente quisesse entregar o projeto de uma maneira um pouquinho mais robusta, a gente poderia. E eu lembro que a partir dessa entrega, todo o trabalho que tinha o potencial, tinha a possibilidade de fazer uma entrega física numa plaquinha feita com percloreto de ferro, eu já iria fazer. Só que quando eu finalizei a graduação, depois que eu fiz o meu TCC, eu comecei a trabalhar como sócio em uma empresa onde a gente precisava desenvolver um produto. A gente tinha vontade de lançar um produto. Esse produto tinha uma parte de hardware bem significativa ali para que o produto rodasse. E foi naquele momento que eu percebi que desenvolver com percloreto de ferro, desenvolver uma gambiarra ali numa placa perfurada não ia ser o suficiente para conseguir, de fato, lançar um produto. E se você está assistindo esse vídeo, você tem essa mesma necessidade. Ok, já sei fazer a parte eletrônica, já entendo como desenvolver uma placa com percloreto de ferro, já sei fazer uma boa eletrônica numa placa perfurada, mas e o acabamento profissional? Como chegar nesse acabamento? Foi isso que eu comecei a estudar 5 anos atrás e começar a juntar ali os conhecimentos para conseguir hoje compartilhar isso contigo. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa começar a se atentar é sobre aonde você vai desenvolver o seu projeto. Quando a gente está fazendo um projeto numa protoboard ou até utilizando uma fenolite com percloreto de ferro, a gente pode desenhar às vezes o circuito num papel ou desenhar ele na própria placa. Mas quando a gente vai desenvolver um hardware profissionalmente, a gente precisa ter um arquivo chamado arquivo Gerber. E esse arquivo é gerado a partir de um projeto em um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Alguns softwares que eu utilizo por aqui e eu posso te recomendar são o Altium Designer, o CAD Eagle e o KiCAD. Esses são os três que eu mais utilizo por aqui, mas se você der uma pesquisadinha, existem vários softwares diferentes. A minha indicação é que se você está começando agora, vai fazer o seu primeiro projeto de hardware, Começa pelo KiCAD. Ele é um software gratuito de código livre que você vai conseguir plenamente desenvolver o seu hardware profissionalmente e exportar esse arquivo que eu estou te falando, chamado arquivo Gerber. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre arquivo Gerber, então se você quiser voltar aos vídeos aqui, você vai conhecer bem como que funciona para gerar esse arquivo. Mas resumidamente, o arquivo Gerber é um zip com vários arquivos de várias camadas da sua placa de circuito impresso. Quando a gente vai produzir uma placa, a gente precisa mandar para a fábrica exatamente o que ela precisa desenvolver ali, naquelas camadas de cobre, fenolite, tinta. Então o arquivo Gerber tem a descrição do que vai em cada camada que depois a fábrica vai alimentar as máquinas que vão produzir a sua placa de circuito impresso com acabamento profissional. Com esse arquivo chamado arquivo Gerber, você consegue enviar esse arquivo lá para a PCBWay e inclusive fazer a cotação online para saber quanto vai custar o seu hardware. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que eles têm um excelente custo-benefício. É com a PCBWay que eu produzo todos os meus hardwares, inclusive os que estão disponíveis na loja. Se você já conhece os meus produtos, já adquiriu algum produto que eu fabriquei, você vai ver a qualidade do serviço que eles entregam. E é por isso que a PCBWay é a fornecedora oficial da minha loja. Foi com eles que eu escolhi desenvolver lá o meu primeiro projeto de hardware e eles permanecem comigo até hoje fornecendo tanto lotes protótipos quanto lotes em grande escala. A PCBWay está patrocinando o nosso vídeo de hoje, então eu estou deixando aqui na descrição um link. Com esse link você ganha 5 dólares para usar na sua primeira compra lá na PCBWay. Depois de fazer a encomenda da sua placa, esperar alguns dias e todo o processo da sua placa vir da China até o Brasil, você vai receber um produto como esse daqui. É assim que chegam as minhas placas. Muito bem embaladas pela PCBWay, chegam aqui prontas para que eu possa soldar esses componentes eletrônicos. É claro que se você já estiver num momento onde você está procurando talvez profissionalizar ainda mais todo o processo de desenvolvimento do seu hardware, você também pode solicitar que a PCBWay faça a montagem de todos os componentes eletrônicos da sua placa. É só solicitar o serviço de assembly lá na PCBWay. E se você entrar lá, você vai perceber que não é muito caro produzir o seu hardware profissionalmente, principalmente em lotes protótipos. Você consegue desenvolver 10 unidades da sua placa de circuito impresso, 10 unidades do seu projeto por 5 dólares. Esse é um valor extremamente acessível para você testar a sua eletrônica, para você profissionalizar um projeto, para você entregar o seu TCC, para você apresentar uma ideia para o investidor, ou até deixar mais fácil algum projeto pessoal que você tenha por aí e que queira replicar ele em mais quantidades. Se você produz um projeto onde você tem a placa, você só solda os componentes eletrônicos, fica muito mais fácil e muito mais barato de você replicar essa montagem. Eu já fiz esse processo várias vezes, tanto para produtos, tanto para teste de produto, quanto para apresentar uma ideia. Eu só não fiz no meu TCC porque eu realmente ainda não conhecia esses caminhos. Mas eu já conheço seguidores aqui do canal que transformaram o seu TCC em placa de circuito impresso para fazer a apresentação final. E olha que geraram comentários da banca, assim, maravilhosos! Se nesse momento você já conhece bem de eletrônica ou tem algum circuito que você já desenvolveu, já testou, você só está aqui, ó, a um passo de desenvolver esse mesmo circuito com uma carinha profissional. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo, você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo que eu posso gravar outros conteúdos tirando essas dúvidas também. Mas, ó, aqui no Julia Labs já está recheado de conteúdo sobre esse assunto, então já me segue por aqui, já assiste os outros vídeos e participa das nossas lives que acontecem todos os dias às 8 horas da noite para trocar uma ideia comigo e também ver como que é o desenvolvimento aí dos meus projetos. Se quiser dar uma passadinha lá na minha loja também conhecer o que eu desenvolvo, o link está aqui na descrição. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!